Vai ser muito complicado eles quebrarem a barreira do que eles estão a fazer agora para aquilo que poderá vir a entusiasmar ou a interessar as camadas óleas. Mas eu acho que tudo o que seja mais direto e que esteja a acontecer, e que esteja a... daquele momento, vai ser um consumível extremo. Por isso é que, se formos a ver, o Instastories já está mais valorizado do que o Instagram em si. O Face, o vídeo do Face está muito mais valorizado do que o Facebook em si. Hoje, os miúdos vão para o Snapchat, vão para tudo o que seja instantâneo. Portanto, a televisão, como é que eles vão adaptar a programação que eles têm hoje em dia para algo consumível, que seja interessante, para as maiores camadas? Vai ser muito complicado. Vão ter que trabalhar muito em termos de análise do que existe na internet, que faz a captação de maior parte do público jovem, e sem dúvida alguma envolver o público jovem nessa mesma informação, e na forma de como eles difundem a informação. É o que eu acho. Porque as pessoas querem fazer parte, querem ser parte da informação, querem dar informação também. E acho que isso vai ser muito importante. Porque hoje em dia vemos, ah, aquelas pessoas que são pivôs, e que estão ali sentadas, mamizinha, a fazer o seu trabalhinho. Hoje em dia isso vai, acho que a nova camada de jovens já não quer saber isso. Portanto, por isso é que o mundo da comunicação se revolucionou. Há uma revolução completa em que quem está em comunicação tem que se adaptar automaticamente ao digital. Isto já da formação, das novas camadas que existem aí para a televisão também. Quem está formado em comunicação vem já com uma parte de educação e adaptabilidade para o digital muito grande, que se entra para a televisão, ou estagna, ou então vai sentir necessidade de implementar alguma coisa. É quase impossível conter isso. O digital não vai ser contível. Vai ter que ser, vai ter que ser, vai ter que se integrar, vai-se integrar em tudo, vai-se adicionar a tudo. E em qualquer área, não é só na televisão. Não é só na televisão. Por isso é que vemos, por exemplo, as rádios que já têm um Facebook ativo, onde têm vídeos, onde consegue-se ver o que é que se passa dentro da rádio, o que é que... E os jornais precisam disso também.